O Tribunal de Justiça do Amazonas foi contra a intervenção federal no município de Quari. O pedido do Ministério Público do Estado foi julgado na sessão de hoje. Por unanimidade, os desembargadores entenderam que não há necessidade. O pedido do Ministério Público havia sido feito com alegação de que mesmo preso, Adail Pinheiro influencia nas decisões da Prefeitura. Mas os magistrados entenderam que as provas eram insuficientes. Os deputados voltaram ao trabalho hoje, inclusive Marcelo Ramos, o terceiro mais votado nas eleições. Hoje ele disse que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos ao governo nesse segundo turno. No plenário, o dia foi de pronunciamento de quem se despede da Assembleia no fim do ano. Marcelo Ramos, que ficou em terceiro lugar nas eleições para o governo, não deve apoiar os dois candidatos que disputam o segundo turno, José Melo, do PROS e Eduardo Braga, do PMDB. Em relação ao governo do Estado, eu tenho uma decisão clara. Eu não irei para o palanque de nenhum dos dois candidatos. Eu votarei, porque esse é um direito democrático do qual eu não abro mão. E vou decidir no momento correto se esse meu voto será declarado ou não. Em relação à presidência da República, eu seguirei a decisão da minha candidata a presidente, Marina Silva, que foi muito solidária e uma das principais responsáveis pela minha candidatura aqui. Já Chico Preto, do PMN, deixou em suspense um possível apoio neste segundo turno. Vai apoiar quem? Esse é um assunto que a gente vai deixar para o momento certo. O homem não está acabado quando enfrenta uma derrota. O homem está acabado quando ele desiste da sua vida pública. Eu não desisti da minha vida pública. Conceição Sampaio também deixa a Ali. Ela será a única mulher da bancada amazonense na Câmara Federal em Brasília. Nós representamos mais de 52% do eleitorado brasileiro, mas se nós olharmos os parlamentos, a gente ainda tem a subrepresentatividade feminina. Então é preciso ainda avançar. Certamente nós queremos construir um país onde a nossa voz possa estar em defesa das mulheres e em defesa dos homens também. E se tem muitas mudanças, tem também trabalho pendente. Há pouco mais de dois meses, no fim do ano, cerca de 20 projetos ainda não foram votados. O presidente Josué Neto, reeleito e mais bem votado nessas eleições, disse que 20 projetos apresentados em 2013 ficam para quem assumir o legislativo em 2015. Fizemos por várias vezes votações de maior número de matérias e que conseguimos resgatar os projetos de 2009, 2010, 2011 e até 2012. Portanto, nós vamos finalizar esse ano de 2014 com o número mínimo de projetos que não foram aprovados ainda e que foram apresentados no exercício anterior, ou seja, no ano de 2013. Já a LDO deve entrar em pauta na primeira quinzena de dezembro. A Assembleia Legislativa ganha no próximo ano 10 novos deputados. Eles e os 14 reeleitos tomam posse em 1º de fevereiro do ano que vem. E as coligações dos candidatos que disputam o segundo turno fizeram hoje um acordo para iniciar a propaganda no rádio e na TV só na segunda-feira. A reunião foi para promulgar os eleitos e declarar o segundo turno. A partir de agora, a campanha está liberada oficialmente. Mas as coligações entraram em acordo e a propaganda no rádio e na TV só vai começar na segunda-feira. Mesmo porque a campanha do presidente só se inicia no sábado. E vamos aproveitar para ir até na segunda. Eu acho que vai ser a melhor solução. O Tribunal Regional Eleitoral sorteou a ordem de inserções e também do horário político, que vai ser aberto pela coligação de Eduardo Braga. A inserção é aquela que é feita pelos partidos e é feita individualmente por cada emissora. E não há uma possibilidade de fazer em conjunto porque cada emissora tem sua grade, tem o seu horário de comerciais. Já o horário da propaganda política, que é feito em conjunto, é feito em rede. E ali é feito pelo candidato. Cada candidato terá 10 minutos no horário eleitoral. A coligação do candidato Eduardo Braga solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral que a divulgação dos números da apuração comece a ser feita uma hora depois do encerramento da votação. É que 13 municípios do Amazonas acompanham o fuso horário do Acre. Estão uma hora a menos em desvantagem a Manaus. A divulgação do resultado para a corrida presidencial, por exemplo, ela espera fechar as urnas do Brasil para poder divulgar o resultado da eleição. Da mesma forma, até para não ter o risco de influenciar o eleitor que ainda está saindo de casa para votar. Da mesma forma, no Amazonas, existe uma parcela significativa da Amazonas que está no outro fuso horário. E antes que fechassem essas urnas, antes que o cidadão pudesse sair de casa para ir votar, já tinha resultado sendo divulgado. O TRE vai intensificar a fiscalização a partir de hoje. Em instantes, a Prefeitura recebe 2 mil denúncias de obras irregulares. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. Nós voltamos já. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve. E mais, bancários voltam ao trabalho depois de uma semana de greve.